Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vamos cultivar alecrim? Você está com dificuldade no seu alecrim? Você está passando por dificuldade para manter o seu alecrim? Então se liga nessas dicas que eu vou dar para você aqui. Olha só, tem um alecrim gigante aqui, lindo, um alecrim que já fez aniversário de um ano. Então tenho certeza, certeza absoluta que você vai ter resultados incríveis e o cheiro é maravilhoso. Olha, dá para fazer chá, dá para temperar os seus molhos, sua comida. Eu tenho certeza que é importante você parar de comprar esses alecrim envenenados que eles vendem aí. Então se liga nessas super dicas que eu vou dar para você. Não sei se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Toda semana tem vídeo para você aqui. E é importante, importante você começar a cultivar os seus alimentos no seu quintal. Bora para o vídeo. Bom gente, olha só, vou mostrar o tamanho dele. Então ele fechou agora um ano. Olha só o tamanho que ele está. E aí claro, aqui eu tenho um canteirinho de temperos, ali tem orégano, tem esse alho poró filhotinho aqui. Estou brincando, já está enorme, já está pronto para a gente colher. Vou fazer vídeo dele essa semana também. Mas vamos lá, vamos falar do alecrim. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês isso aqui. Olha só, a coloração dele tem que ser assim. Aqui, quer ver? Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Não sei se dá para pegar. Está vendo que a pontinha dele está começando a dar um sinal? Esse sinal, essa corzinha, quando ela começa a mudar, significa que ele já está pedindo adubo. E aí, claro, esse alecrim, ele tem uma coisa aqui. Eu fiz uma boa adubação nele, só que agora ele está enorme. Mas eu fiz uma adubação nele com esterco de aves e farinha de ossos. Eu a cada 30 dias, nos primeiros 3 meses dele, eu adubei ele bem. Depois eu não fiz mais nada, só vim aqui fazer rega. Eu fazia rega nele a cada 3 dias. Então, o que acontece? Por que muitas vezes você tem problema desse alecrim em vasos? Porque, olha só, olha o tamanho dele. Ele já está com 1 metro, basicamente, de altura. Então, o que acontece? Quando você planta ele em vasos, se você não planta ele em um vaso bem grande, com bastante espaço de adubação, de crescimento de raiz, ele vai passar por necessidade. Por quê? Porque ele precisa de espaço de enraizamento. Tanto que eu botei ele no topo desse canteirinho que eu fiz. Eu fiz aqueles canteiros em caracol e coloquei ele no topo do canteiro. Ele já está assim. Então, tem um ano já. Já fiz muita colheita nele. Geralmente, eu faço essas colheitas na lateral aqui dele. Vem, faço colheita. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se você não reforça a adubação, tanto que alguns, quando ele está com muito problema de adubação, ele começa a ficar cheio de pintinha. Você já deve ter visto. Ele fica cheio de pintinha. Então, para você não ter esse tipo de problema, o ideal é que você capriche na adubação a cada 30 dias. Depois que ele passa por esse período de 3 meses, que é onde ele enraiza bem, onde ele começa a se desenvolver, aí você pode aumentar o espaço de adubação. Então, você pode começar a adubar a cada 2 meses, a cada 3 meses. Você não precisa deixar isso. E aí, as regas, eu acabo alternando com o tempo. Então, por exemplo, choveu 3, 4 dias, eu fico uma semana sem fazer rega. Então, é um jeito que você tem também de não deixar ele com muita água, porque ele não precisa de muitas regas. Ele precisa de uma rega moderada, de vez em quando. Então, você pode regar uma vez por semana, você pode regar duas vezes por semana, que não tem problema. Agora, capricha na adubação, faz umas colheitas. Se você não vai colher, não vai consumir, igual vem e faz uma poda. tira um pouco do excesso. Agora, ele está assim, porque eu fiz uma colheitinha esses dias nele. E tanto que essas daqui estão menores do que essas daqui. Se você ficar com dúvida, com alguma dúvida para você fazer, outra coisa super importante, você pode fazer as mudas direto com o caule. Só que quando você pega um caule muito amadeirado, quando você pega um caule muito amadeirado, muito antigo, é muito difícil de enraizar na água. Então, o que eu indico você? Pega os caulezinhos mais jovens, tira todas as folhinhas, deixa só umas folhinhas aqui no topo, deixa limpo o galho, e põe ele na terra cravado, e mantém esse substrato bem úmido, que você vai ter resultados incríveis com o seu alecrim. Então, gente, não é difícil de você manter, ele não precisa de grandes manutenções, mas no início você tem que manter uma boa adubação nele, para você ter bons resultados. Se você ficar com dúvida, coloca aqui embaixo, que eu respondo para você qualquer dúvida. Se você não conhece o meu curso de Horta Orgânica, eu deixo meu convite para você também, o link está aqui embaixo na descrição, www.cursodehortoorganica.com.br, tem um super curso com uma comunidade de WhatsApp, onde eu atendo os meus alunos, então ajudo você a plantar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, se inscreve, curte, e toda quarta-feira tem live aqui no canal. Um grande abraço. Um grande abraço.